o olé games a loja de games que dá um olé nas outras e aí pessoal do youtube tudo de boa que é o renato sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal tática ds estamos com o dono episódio do detonado do novo dark souls estamos jogando com o personagem muyu ya esse cabelo tigelinha que vocês estão vendo que tem um grande um elevado grau de parentesco com o nosso saudoso buiú ya que está sentado no trono lá faz muito tempo que era o nosso pura força mas esse aqui é o praticamente o oposto de buiú ya um pura destreza é esse mesmo em vez de armas parrudas este vai se utilizar de armas que exigem habilidade do seu portador portanto estamos com 32 de destreza e mais alguns atributos que praticamente são um pouco semelhantes com buiú ya só que eu não vou para tanta vitalidade porque eu não vou usar tantas armaduras pesadas como usei com buiú ya mas bui ya vai usar armaduras de médias para pesados não tão pesados médias pouquinho pra cima e tá com vigor 28 fortitude 16 vitalidade em 20 depois eu dou uma opada mais em vitalidade quem sabe o up força até 20 para usar a besta pesada vou aproveitar esse meio tempo e fazer o que eu falei que eu ia fazer explorar a parte de vale da colheita que vai dar uma mudada a partir da hora que nós queimamos o moinho queimando o moinho eu já vou ter acesso a uma área nova uma área semi nova semi secreta especial vamos lá comigo vamos lá comigo vem comigo vem comigo eu queria saber onde que está essa pessoa que fica atacando coisa em mim só que ela tá lá em cima eu não vi cadê essa mulherzinha eu não consigo ver essa mulherzinha que fica atacando coisa em mim mas tudo bem mas tudo bem agora eu vou vir por esse caminho ó esse fio de égua já ataca já tá com uma daguinha que deixa com envenenamento e depois vem dando um monte de de garrada que faz sangramento imaginem vocês esse doido já pegou o envenenamento sozinho e aí sim eu não preciso fazer nada vai morrer vai morrer morra morra gordelinha é o lalizinho é o lalizinho gordelinha da copa tá aí o que eu tinha o que eu tinha falado pra vocês a partir do momento que nós queimamos o moinho dá pra vir pra cá eu vou até dá uma levantada no escudo colocar em uma mão só busque o perigo tá grande pode reparação credo antes era o frasco de espas não gostei não gostei e lucatiel o que você tá fazendo aí rapaz ahhh tá escondido agora encontramos a lucatiel de mirra neste local para que ela nos ajude na luta contra o smeltel demon antes era por demais de fácil sumoná-la lá naquela batalha agora tem que pensar um pouquinho mais tem que ter um pouquinho mais de trabalho tá acabando com também a história legal gasta uma pedra de trava não antes de ver quantas pedras de trava que eu tenho ainda tenho 4 ah dá pra gastar velho pedrinha de trava custa nada custa nada uma pedrinha de trava na verdade o que será que tem anel corta veneno e alma de cavaleiro orgulhoso o anel corta veneno poderia ser utilizado nestes momentos que eu to apanhando para caramba desses venenosos desta área ok 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 será que ali tem uma parede secreta? parece que tem né parece que tem algo secreto ali esse ataque é bom para quebrar as coisas ali ó não tem ali podia ter tá aí o meu conselho para deixar o jogo mais bonito como se ele valesse de algo simplesmente vou voltar para a fogueira agora vou voltar para a fogueira vou voltar para a fogueira percebam embaixo da barrinha de estamina aquele simbolo aquele simbolozinho do escudo com uma espadinha a partir do momento que nós colocamos o anel corta veneno interessante reparar nesses detalhes essas minúcias gameísticas interessante interessante vamos lá para onde o sol não bate para onde o sol castiga as pessoas ele não bate ele castiga tortura olha aí eu vou... o que eu vou fazer? não não vou fazer nada não pode ficar aí menina pode ficar aí eu vou direto para bosques sombrios porque eu não aguento mais ficar sem usar o anel de clorante o anel de clorante pô não tem como ficar sem ele a estamina está muito lenta depois que eu pegar o anel de clorante eu vou lá derrotar o chefão do pico terroso acho que não é spoiler nenhum falar que é a mita acho que a maioria do pessoal que está assistindo está mais curioso o pessoal que já jogou e está curioso para ver como é que está agora ou o pessoal que comprou agora também é mesmo estou dando spoiler puxa a vida puxa aquela vida vou falar com o Benhart e aí Benhartzinho tudo bem com a vossa senhoria? vai ajudar a nós vamos terminar o diálogo já Elvis deve ter algo mais complicado aqui deve ter algo mais complicado qual o porquê desses barris? não estou entendendo o papai sacudo ainda está ali dentro está ali o outro ui destruiu o negócio ah não está brincando morra o que que é isso velho? estou tomando um cone desse bicho não acredito talismazinhos de Lloyds eu não sei porque eu estou achando que vou ter alguma surpresa desagradável por que será em? caveira de fascínio cuidado com a armadilha vamos perfumar um de outrora normal até aí está tudo bem despetrificando a mulherzinha foco bem hard despegue 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 foi eu foi eu obrigado me ajude me ajude de agora em diante Benhartinho olha a cara do Benhart olha a cara do Benhart punho de bomba olha a cara do Benhart não dá pra olhar a cara dele tá bom agora ele está nos devendo a essa e vamos aproveitar a ajuda do mesmo mais pra frente com um sumonador tá certo despetrificando a mulherzinha ela vai nos dar a pedra de prisma aquela que brilha no chão e eu vou dar um pedacinho de equipamento pra ela pode ser um elmo esconder a cabeça dela só ah liberar uma conquista troca de roupa chama piromântica eu tenho uma chama piromântica e uma semente de fogo dei uma reforçada na chama ó tem algumas piromanceias pra comprar posso comprar combustão posso comprar por que não a névoa venenosa e a orbe de fogo obrigado muito depois que eu vou... hum... mas talvez... só tem um entrever só tem um entrever eu ainda não tenho conhecimento nenhum tá em 4 meu conhecimento pra eu usar alguma piromancia eu teria que upar pelo menos até 10 mais aconselhável seria upar até 16 pra eu ter 3 slots de magia e colocar pelo menos umas 3 piromancias posso fazer isso depois posso, por que não? nada me impede vamos lá vamos lá puxar a armadilha caveira de fascínio ainda vai me ajudar espero eu ainda ajuda não é que ficou mais fácil essa parte vai lá bichinhos tome ele acho que essa parte ficou mais fácil porque antes viam 6 em vez de 4 dali de cima é fizeram uma facilitada balancearam o jogo o fragmento continua no mesmo lugar e a fogueira santa de israel está no mesmo lugar só acender e já ir pra frente não vou 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 descansar vou descansar vou e bora pra frente mas não antes não antes de pegar o itemzinho da saleta de israel o que é esse? um dwarf? o que o dwarf está fazendo aqui? rapaz nunca vi esse inimigo na vida refrigir humana alma de cavaleiro orgulhoso Tome. Nada, nada mais. Aquele sapo tá me incomodando profundamente ali. Deixa eu ver se tem algo do outro lado também. Sem propósito. E... Sem propósito. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada. Oba! Achei que tinha um caminho alternativo. Seria bom abrir um caminho alternativo. Haja vista que eu morri nesse caminho ou no último detonado que eu fiz? Hum... Almeia enfraquecida. Passando na moral. Matar todo mundo. Matar todo mundo. Eu acho que não mudou nada. Tá a mesma coisa. Pô, esperei que tinha alguma coisa em todo lugar. Long sword? É, como eu nunca tinha matado esses bichos na minha vida. Eu nem sabia o que que eles dropavam. Ah, não. Tão imitando Resident Evil. Um dia eles ficavam comendo zumbizinho. se alimentando. Se eu tivesse alguma coisa pra tacar neles. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Eles não viram em mim. Então vamos no meu... Na minha isca. Ah, ficou mais fácil. Vigimana. Alma. E eles estavam comendo esse corpo. É isso mesmo? Confere. São os canibais mesmo, viu? Não tem amor à humanidade. Chegamos na fogueirinha santa de Israel de novo. Tudo certo. Tudo lindo. Antes de qualquer coisa. Ih, macaquinho. Puxa, vida. Macaquinho não é legal. Porque ele deixa petrificado. Pelo menos agora tem alguma barreira que te impeça de pegar o o anel de... Eita. O anel de lágrima vermelha lá. Puxa vida. Pô, travei ali, meu. Pô, travei na pedra. Malditinho. Malditinho. Volte. Ih, tá correndo. Eu nunca vi um ogro que corre. Primeira vez. Ah, se não fosse a nossa besta. Tanto de gente que morre pra ele. Aquele foi comido. Dois foram comidos. Eita. Anel de lágrima vermelha. Só isso, né? Só pra pegar isso. E o portão... Ah, ele tá fechado, né? É, o portão... Não adianta. Vai ter um cavaleiro lá. Cavaleiro Saian. Com escudo de toa. Poxa vida. Ficou legal essa parte. Desafios. Eu não quero nem pensar no que vai ter lá dentro. Se fora já tá desse jeito. Imaginem lá dentro. Depois que passar da porta do rei. Rapaz. Bom. Eu vim pra cá só pra pegar o... O anelzinho. Anelzinho de... Clorant. Tive um spoiler de que... Cabeça de Vangl estaria em outro local. Ele tá aqui, velho. Me mentira pra mim. Mentiram pra mim. Tentaram me trollar, então. Vai logo, meu querido. Vende a Claymore. Espada grande. Espadas... Ah... Flechas... Dilacerantes. Aquelas ali. Grande destrutiva. Urna de raio. Vou comprar... Vou comprar... 3Ds. Resinante de pinha dourado. Aprender gestos de captar. Conversar. Até que ele nos dê o elmo de Vangal. Abriu uma conquista. Reflexões na... Descorporificação. Mais uma semente de fogo. Pra deixar mais forte... A minha... A minha... A minha chama viromântica. E... Explorar... Este ambiente... Solitariamente... É sempre um desafio. Matei um. Matei um. E foi pro saco. Vou com a cara e com a coragem. Vou preferir... Vir pela... Direita do mapa. Sei que haverá um item... Voltando. Ou não. Não. Não haverá item voltando. Eu já vi de longe um... Safadelinho aqui ó. Cadê o Safadelinho? Ximarola. Que barulho é esse rapaz? As árvores aí tão fazendo barulho. Vixe, voltei meu. Fiquei totalmente perdido. Vai que eu vou vir pela direita. Hum. Neste que eu queria chegar... Desde o início. Vão vindo tudo pela direita. Tudo pela direita. Andar com o escudo levantado. Sempre nos prevenindo. De certos ataques. Tô te vendo maluco. Tem outro aí? Tem outro? Se manifeste. Olha ele aqui ó. Filho da mãe. Pior que não dá pra alocar a mira nele. Toma ele bobo. Antigo Anel do Sol. Esse anel do... Antigo Anel do Sol. Ele... Puxa vida. Ele solta uma bomba no maluco. Quando a gente toma... Um ataque muito forte. Anel azul límpido. Mais um. Aumenta... Velocidade de conjuração de magias. E agora eu vou pegar o de Clorant. Que é o que eu vim pegar. Os itens não mudaram de lugar não. Nessa floresta. Continua a mesma coisa. Vou colocar o de... Clorant. Filho da mãe. Me seguiu. Tem outro aqui atras. Me deu um backstab quase. Tome. E deixa eu ver se tem mais algum item. Aí no meio. O que eu me lembro é só esses daí mesmo. Mas eu tô vendo ali. Erva Amber. Tá lotado de sombrinha. Aqui é a vangal. Tem dois agora atrás de mim. Partido vangal. Vou seguindo pela esquerda. Que eu já sei que acabou os itens da área. Tô vivo. Tô vivo. Pronto. Pegando a de Clorant. É isso que eu queria. Agora eu vou. Voltar lá pro Pico Terroso. Segunda fogueira. Tentar chegar na terceira fogueira. Pegar alguns itens que tem em torno dela. Vou summonar só quem tiver perto lá da outra fogueira. Tem um item no meio. Tem um item no meio. Ó. Dois vieram seguindo. Tem um monte de cara chegando aí, meu. Três. Vixe. Chegou três aí. Tá bom. Vou deixar você descer. Cadê o outro? Pode vir outro. Desce aí. Pode descer à vontade. Puxa vida, velho. Não me faz sangrar, não. Por favor. Nossa, cara. O outro ali não chamou atenção, não. Que sorte. Usei a armadilha contra eles. Perceberam? É. Puxa vida. Ainda bem que essa armadilha é... Rearmável. Mais que foi uma bela de uma emboscada foi. Na crebelida. Como que eu vou acertar esse bicho sem alocar a mira? Não preciso, não preciso alocar a mira. Borboleta de fogo. Ai, caramba. Sem querer, querendo. Pra cá, tem uma passagem secreta. Ela que tava atacando coisa de mim, lá de cima. É ela. Descobri onde tava danada. Impossível pegar ela. Lá de baixo. Canal dos quartos do mágico. Sai da sacerdotisa. Vou colocar essa, não. Do quarto do mágico. Ele... Ele protege contra o próximo chefe. Que é a magia. Situação não está boa por aqui. Olha o que está ali em cima. Ufa. Se você pegar poison aí... É dois palitos. Olha ela ali em cima. Pegar aquela mulher. Pegar essa mulher. Mulher de dragão. Armadilhas. Armadilhas. Nada de armadilhas. Cadê o espírito que tinha aqui antes? Não tem nenhum espírito mais. Fogueira secreta. Fogueira secreta. Fogueira secreta. Tá na fogueira eu vou explorar o que tem para cá. Nessas horas que o Dordinho ajuda também. Logo ali na frente temos um Mimic. Já estou esperto. Bem lembrado disso. Bem lembrado disso. Flor verde. Se eu colocar uma pedra de trava de farros. Vai jorrar uma aguinha no chão. Para recuperar o meu HP. Eu não preciso disso agora. O que eu preciso é matar esse Mimic. Só vou dar duas espadadas nele. E fugir. Deixa eu vir para cá. Porque daqui ele não passa. Porque ele pega o envelenamento sozinho. Lá nos potes. Lúvas negras e gancho de trabalho. Agora eu descanso. E vou para o boss. Summonar esse Grampy. Grampy. Ai ai ai. Tanto de gente que correu ali embaixo. Só que não tem nenhum Summon novo. Além do que nós já conhecemos. Que é o Jester Thomas. Tomara que tenha alguma coisa. Pelo que está parecendo. É só o Jester Thomas. Ups. Cai sem querer. Cai sem querer pessoal. Pedra venenosa. Mais um Sinal de Summon aqui. Eu sei. Mais um do Sav. Eu sei o Sav. Será que são amigos? Lá garotada. O Sav foi derrotado. O Sav foi derrotado. Morreu lá fora. Como assim? Vencei. Saiu Sambro. Nada de Jester Thomas. Nada de Jester Thomas. Tá ai. O nosso ataque forte. Suga. Pra lascar. Opa. O dela também suga. Ficou triste E morreu E a menos o chefe de Dark Souls 2 Mita, Rainha Funesta Derrotada por Justinho, Sei E Muyuya Valeu, Sei Muito obrigado, rapaz Tá bom Esse foi o Sei De alminha Eu já posso Queimar tudo Vou queimar tudo E o objetivo cumprido Esse vídeo era pra isso mesmo Pra Fortificar o Muyuya Pegar lá Anel de Clorant O que mais? Pra explorar todo o Pico Terroso O restante que faltava E já dar um pulo Para a Masmorra de Ferro Chegamos na Masmorra Bem mais escura aqui Bom, então é isso pessoal Tô terminando esse vídeo por aqui Espero realmente que vocês tenham gostado Se gostou Não esqueça de ajudar De dar um gostei Dar um favorito E deixar um comentário bonitinho Pra nós Tá bom? Vou pra Majula Vou dar Mais uma opadinha No personagem Ainda não sei Se eu vou continuar Lá na Masmorra de Ferro Ou vou pra outro lugar Mas de qualquer maneira Vou deixar em 30 o vigor E em 18 a fortitude E é isso Forte abraço a todos Pessoal Falou Mais um frasco de êxitos Mais um Tem mais um? Ou não? Não, não tem E tchau Vou indo embora Tchau